Queridos e amados amigos, aqui quem vos fala é Alessandro Santana, por meio da TV Cívica, nesse dia 24 de abril de 2020. Eu quero agora convidar a todos, queridos internautas, a fazer o seguinte exercício de reflexão. Será que agora, diante da saída do ex-ministro Sérgio Moro, da pasta da justiça do governo Jair Bolsonaro, será que ele agora pode e merece ser taxado de comunista, de inimigo do povo, de traidor da pátria, de traidor dos interesses do Brasil, de vendido para a China, por exemplo? Eu falo isso porque, principalmente no que tange ao comportamento da militância bolsonarista, dos apoiadores do governo federal atual, todos aqueles que, de alguma forma, divirjam da linha política, ideológica, seja no campo político, econômico, social, adotada pelo atual governo federal, qualquer um que divirja, ainda que minimamente, é apontado como esquerdista, comunista, totalitário, inimigo do povo, agente do foro de São Paulo, vendido para o governo chinês, petista, petralha, né? E isso se deu, inclusive, a título de exemplo, no caso do ex-ministro da saúde, o Mandetta, que quando saiu do governo Bolsonaro, quando deixou a pasta da saúde, ele saiu debaixo de uma paraivada de pedras, né? Da parte da militância política do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, comunista, agente do governo chinês, vermelho, petista, infiltrado, né? Assim como nós vemos hoje vários ex-aliados do atual presidente da república, como o Dória, governador de São Paulo, governador do Rio, Wilson Witzel, o deputado federal, Alexandre Frota, a deputada federal Joyce Hasselman, e muitos outros que, no decorrer desses, nesse período que o presidente Bolsonaro se acha no poder, foram abandonando o barco, por assim dizer, né? Cada qual, por seu motivo, rompeu o atual presidente da república, e hoje a militância bolsonarista, tanto na internet, como no mundo presencial, no mundo cá fora, qualifica esses elementos e outros antigos aliados e hoje adversários opositores do presidente Bolsonaro, como comunistas, petistas, petralhas, agitadores vermelhos, pagos e vendidos com dinheiro chinês, vendidos para o governo chinês, agentes comunistas do foro de São Paulo, que estavam todo tempo infiltrados na máquina do governo federal para sabotar o presidente da república. E agora? Já que o ministro Sérgio Moro divergiu do presidente da república, será que ele agora vai ser taxado de comunista? Receberá o mesmo tratamento da parte dos apoiadores do presidente da república? E logo Sérgio Moro, que aos olhos da nova direita brasileira, sempre foi visto como um paladino da luta contra a corrupção, do combate aos políticos corruptos, do combate da luta contra a roubalheira dentro da política, inclusive contra a roubalheira do PT, diga-se de passagem, né? E como um paladino na luta pela ética e pela moralidade na política brasileira. Será que essa imagem impoluta do Moro vai cair por terra diante dos apoiadores do Bolsonaro? Diante dos olhos daqueles que ainda acreditam, que apoiam nos pressupostos da nova direita brasileira? Será que o Moro vai deixar de ser o paladino da luta pela moralidade e pela ética na política e vai virar agora um comunista vendido e traidor da pátria? Só porque deixou o governo Bolsonaro e passou a divergir dele politicamente? Essa é esse é um exercício de reflexão a qual convido vocês, queridos internautas, a fazerem. Deixe sua opinião nos comentários acerca desse tema. Será que é exemplo do Mandetta, o Moro, só porque saiu do governo Bolsonaro e agora se tornou, no mínimo, um crítico do presidente Bolsonaro, se não um opositor a ele? Será que ele agora pode ser taxado de comunista só por causa disso? Deixe sua opinião nos comentários. Seu amigo Alessandro Santana desejando a todos uma excelente noite nesse dia 24 de abril de 2020. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil.